Olá, seja bem-vindo a esse workshop. O ator como diretor e produtor do seu próprio trabalho. Ao longo dos próximos minutos, iremos construir juntos esse cenário aqui. Ele darei um norte para que você seja capaz de reproduzir suas próprias ideias, através de ferramentas práticas, partindo de quatro principais pontos. Iluminação, construção de cenário, figurino e filmagem. Então, vamos lá! Estamos aqui no local escolhido para a gravação, em sua forma totalmente crua. Mas antes de mais nada, em primeiro lugar, você precisa definir o seu foco, para qual plataforma será publicada, qual estilo e qual a intenção que você quer transmitir. Tendo tudo isso claro e em mente, podemos continuar. Vamos esclarecer algumas coisas antes. Quando falamos em linguagem teatral, logo pensamos em um palco, luzes fortes no nosso rosto e um público presente para nos assistir. O teatro, aquele em que tomamos posse do palco e entramos em cena. Quando estamos em um palco, todos os movimentos são maiores, a amplitude de tudo aumenta. Afinal, precisamos ser vistos e ouvidos até mesmo da última cadeira do teatro. Mas agora, como transformar toda essa vida e intensidade em uma telinha, cara a cara? Os movimentos precisam manter a mesma intensidade, mas em uma amplitude menor. Movimentos conscientes e controlados. Mas é preciso entender que a câmera capta absolutamente tudo. Claro que você ainda precisará projetar a sua voz. Mas a câmera irá capturar até mesmo seus rossos, sem ter a necessidade de falar alto, ao ponto de gritar muitas vezes. Lembrando de novo, mantém a mesma intensidade, mas reduza a amplitude das ações. Por outro lado, assim como na TV e no cinema, a qualidade das imagens é superior e elas também são normalmente digitalmente tratadas. Uma das principais diferenças é a qualidade dos efeitos de som e imagem. As imagens são mais limpas e nítidas. Isso também acontece, e essa necessidade de uma qualidade maior de imagem na linguagem de selfie. Esta, usada especificamente nas redes sociais. Mas nada lhe impede de usar um efeito de vídeo trêmulo e não estável para produzir e veicular sua obra a essas redes. Se você quiser um exemplo melhor, experimente assistir qualquer produção do Ryan Murphy, pois ele usa e abusa desses recursos não convencionais de ângulo e câmera. Além de você poder experimentar uma experiência de atuação normalmente impecável do elenco escolhido a dedo. E claro que você pode usar alguns pontos da linguagem cinematográfica para criar efeitos intencionais e engrandecer seu trabalho teatral. Sinta-se livre para expressar suas ideias. Será impossível te dar a informação de forma aprofundada e com todos os detalhes possíveis, mas aqui eu ofereço inúmeras ferramentas para que, de acordo com a sua proposta, você encontre o que faz mais sentido para você e tenha a autonomia de buscar além. Além disso, a ideia aqui não é trazer nada tão técnico. São ferramentas que você será livre para se divertir brincando com todas as opções possíveis. Diga o importante é você conhecer a plataforma para a qual você publicará seu trabalho. Cada plataforma tem um formato diferente. De modo geral, IGTV no Instagram necessita de vídeos mais curtos, pois tem um alcance maior. Vídeos maiores de 8 minutos são recomendados para a plataforma YouTube, mas vídeos maiores de 15 minutos tendem a ter um alcance menor. Porém, há algo a se pensar, por exemplo, fazer uma transmissão ao vivo, apresentando uma obra ou uma peça sua. E para isso nós temos inúmeras plataformas. A plataforma gratuita mais recomendada é o YouTube. Porém, se você quiser fazer algo mais profissional e também conseguir uma fonte de renda com isso, é interessante, por exemplo, você vender ingressos pela plataforma Simpla e apresentar em uma outra plataforma de videoconferência. Atualmente, a mais utilizada é o Zoom, mas ela tem muitas inscrições na sua versão gratuita, o que pode te levar a optar por outra plataforma gratuita, como Google Meet, Skype ou Microsoft Teams. Já tendo claro em mente o seu foco e para qual plataforma você publicará seu trabalho, fica tudo mais fácil. Você pode construir uma obra do zero a partir das suas escolhas anteriores, ou simplesmente pensar em uma adaptação de acordo com a plataforma e foco escolhido. A iluminação pode ser dividida principalmente em cores quentes e frias. Essa classificação de cores foi criada pelo psicólogo alemão Wilhelm Wander, com o intuito de designar as sensações que esses blocos de cores geram no ser humano. De acordo com ele, as cores quentes são dinâmicas e estimulantes, as quais são associadas à alegria, vitalidade, excitação e movimento. Já as cores frias são as cores estáticas e suaves, e estão associadas aos efeitos calmantes e tranquilizantes. A iluminação quente está associada a cores tendendo ao vermelho, que lembram fogo. Vermelho, laranja e suas variações são cores quentes. Do ponto de vista psicológico, os tons quentes estimulam alegria, vivacidade e entusiasmo, sugerindo energia e disposição. Entretanto, dependendo de como são empregadas, pode sugerir agressividade e impulsividade. Por outro lado, a iluminação fria está associada a cores tendendo ao azul, que lembram água e gelo. Azul, verde e suas variações são cores frias. As cores frias associadas às atitudes de introspecção e seriedade, ao mesmo tempo que originam sensações de tranquilidade e relaxamento. O amarelo é uma cor muito associada ao sol. Essa tonalidade carrega a alegria de um dia de verão, sugerindo vivacidade, luz e prosperidade, pois é também relacionada à riqueza remetida ao ouro. Essa cor é recomendada para lugares em que incide pouca luz natural. O vermelho é uma cor que pode remeter a sensações contraditórias. Ao passo que essa cor simboliza o amor, a entrega e a paixão, pode também despertar sentimentos de fúria e agressividade. É ainda associada ao sangue e ao coração. O verde, apesar de simbolizar esperança, perseverança, calma, vigor e juventude, também caracteriza sensações como o nojo e a repulsa. Ainda existem as cores neutras. Diferentes das cores quentes e frias, não estão associadas às sensações de calor ou de frio, uma vez que possuem pouca reflexão da luz. Por exemplo, os tons acinzentados, marrons e pastéis. Alguns conceitos básicos para entender sobre luz e sombra. Quanto mais luz, mais sombra terá. Quanto mais longe, mais suave essa sombra fica. Se o seu espaço for mais restrito e você quiser uma luz mais suave, você pode colocar uma folha de papel manteiga na frente da luminária, pois suavizará a luz, fazendo com que ela não incida dura e crua. Mas atenção! Tome cuidado com lâmpadas que esquentam, pois você pode acabar colocando fogo em tudo que estiver ao redor, causando uma situação extremamente desagradável e perigosa. Se a sua obra necessitar de bastante iluminação e você não tiver luzes fortes suficientes e abajures extras na sua casa, recomenda-se fortemente utilizar a luz do dia. Inclusive, a luz natural é a melhor luz possível. Se estiver muito forte, cortinas servirão como uma forma de suavizar a incidência da luz. Os melhores horários para utilizar a luz do dia, a luz natural, são das 11 horas da manhã às 15 horas da tarde. Você ainda pode utilizar a famosa Golden Hour, que são os primeiros e últimos minutos da luz do dia, no nascer e pôr do sol, para criar um efeito diferenciado na sua obra. Mas atenção! Fenômenos naturais, e isso se aplica à utilização do fogo também, são imprevisíveis. A Golden Hour, por exemplo, tem a duração média de 30 minutos, e você precisa estar preparado para saber exatamente onde ela melhor incide na sua casa e qual o melhor ângulo de câmera. A touchdown! A A CIDADE NO BRASIL O cenário é um complemento visual do foco do vídeo, que normalmente será o ator. Apesar de ser um aspecto de iluminação, convém aqui colocar em construção de cenário, pois muitas vezes são as próprias luzes que criam o efeito de cenário que queremos, assim como em um palco cru, onde está o ator e uma luz, quente ou fria, dependendo da intenção. Um esquema clássico que você precisa entender basicamente é a iluminação de três pontos, que como eu já disse o nome, combina três pontos de luz. A luz principal, como eu já disse o nome, é a luz principal, normalmente ela é voltada para um lado da câmera, e você pode usar a luz do cômodo em que você estiver gravando. No meu caso, eu vou usar uma luminária para mostrar o efeito. A luz de preenchimento normalmente é uma luz difusa e ela serve para preencher sombras, e normalmente ela vai ser usada do outro lado da câmera. Você pode usar a luz natural de uma janela suavizada com uma cortina. No meu caso, a luz de preenchimento já estava aqui alocada, porque como é a luz da janela, eu não tinha como alterar. Por fim, a luz de fundo é quem sabe a luz mais essencial para dar um efeito dramático, pois ela vai separar o elemento filmado do fundo, ou destacando. Por exemplo, aqui, que eu tenho uma outra luminária. Vai dar um outro efeito aqui atrás, dando uma iluminada, destacando o fundo, e dando um destaque principal para o elemento que está sendo filmado. Agora, falando em uma construção mais elaborada, com objetos, móveis e outras coisas, até mesmo a sua ferramenta de trabalho, como o notebook pode vir a compor parte do cenário. Tenha em mente que absolutamente tudo na sua casa pode compor o cenário. Tudo vai depender da ideia que você quer transmitir. Ainda é possível utilizar um espaço já existente na sua casa como cenário. Por exemplo, um canto do seu quarto, a sala de estar ou até mesmo a cozinha. Mas se atente às questões de iluminação do local, acústica e ângulo para gravação. Você também pode apostar em uma abordagem mais minimalista, usando um lençol ou outro pano qualquer em um banquinho. E nisso você vai explorar mais o jogo de luzes como falei anteriormente. O ângulo da câmera, o seu figurino e qualquer elemento que esteja ao seu favor. Use a criatividade e mãos à obra. Busque sempre referências do seu próprio armário e da sua família. Nunca sabemos as pérolas que podemos encontrar. Aquele casacão antigo da sua mãe pode dar uma entonação imponente de um inverno europeu, por exemplo. Nossos pais, muitas vezes, ainda possuem roupas que marcaram uma época. Use isso a seu favor. Além disso, a internet está cheia de tutoriais de faça você mesmo, de como criar coisas totalmente novas a partir do que você já tem em casa. Apostando em uma abordagem ainda mais minimalista, você pode apostar em roupas mais neutras. Um figurino todo preto, roupas claras e pés descalços. Adapte conforme a sua proposta e pense sempre fora da caixa. Tenha em mente que luz, cenário e figurino são apenas enfeites para engradecer e dar mais brilho à sua intenção, à matéria principal, isto é, o texto dramático. Sem ele, nem o estúdio mais hollywoodiano do mundo daria conta do recado. Lembre-se que muitas vezes o menos é mais. Não tenha medo do simples, pois o mais importante será sempre a mensagem que você está querendo transmitir e se ela está clara. Tome cuidado para não ser engolido pelo cenário, para não perder o foco da audiência para as luzes e para dar a devida importância ao texto, à comunicação. E nisso, atende-se bem ao áudio da gravação, o qual falaremos muito em breve. No teatro, em cima de um palco, tudo necessita de um certo exagero. Afinal, você precisa ser visto da última poltrona. Por isso, as maquiagens no teatro tendem a ser mais pesadas e marcantes, o que não acontece em gravações em vídeo. As maquiagens mais simples conseguem ser captadas, até mesmo se você usar a cara lavada, sem maquiagem, se assim a sua personagem for construída. Aproveite o estudo anterior das cores para a construção da sua personagem. As cores dirão muito sobre ela, inclusive sobre o seu psicológico. O termo muito utilizado na caracterização de personagens é o visagismo, que basicamente seria o conjunto de técnicas usadas para valorizar a beleza de um rosto, pela concepção harmônica entre maquiagem e penteado. O objetivo do visagismo sempre é o de criar um estilo que integra as necessidades funcionais, biológicas e emocionais da personagem. Um exemplo que pode ser usado na maquiagem é o da sobrancelha. Se ela estiver arqueada para cima, mesmo que você não faça expressão alguma, conotará tristeza. De outra forma, se ela estiver arqueada para baixo e franzida, conotará raiva. Vamos ver mais alguns exemplos na prática para que esse ponto fique bem claro. O branco remete a paz, sinceridade, pureza, verdade, inocência e calma. Pode-se notar na caracterização da rainha branca de Alice no País das Maravilhas, apesar da maquiagem ser marcante, as expressões são totalmente neutras, demonstrando uma serenidade e leveza. Vamos ver neste outro exemplo de Divertidamente, que inclusive é um ótimo material para análise desse assunto, mas do uso proposital das cores e dos aspectos do visagismo. Neste outro exemplo, a personagem da bruxa Má do Oeste, a Elfaba, o fato dela ser verde é totalmente intencional, justamente para criar essa intenção de repulsa nas pessoas. Mas também entrará a esperança e resiliência da personagem, outro significado da cor verde. Finalizando essa sessão, se para a caracterização da sua personagem for necessário perucas e outros adereços que você não possua, você pode apostar em chapéus e gorros para criar uma outra intenção e caracterizar esteticamente a sua personagem. Chegamos finalmente à cereja do bolo. De modo geral, recomendo-se que a gravação seja na posição horizontal, porém, tudo vai depender da sua proposta e da ideia que você quer passar. Nada te impede de gravar um vídeo na vertical, se for publicado, por exemplo, no Instagram ou Facebook. O áudio visual, como já diz o próprio nome, áudio mais visual. 50% da sua produção é áudio e 50% é vídeo. Ambos têm sua importância, mas dê uma atenção especial ao áudio. Mesmo que a qualidade da sua câmera seja ruim, que a imagem esteja tremida, que a iluminação esteja a desejar, o seu vídeo será facilmente assistido se tiver um áudio de qualidade. A pergunta que não quer calar. Como fazer um áudio de qualidade com recursos limitados? Claro que você não precisa ter a qualidade de um estúdio profissional, mas existem alguns macetes para tornar o áudio um pouco melhor. Opte-se sempre pelo uso de fones de ouvido, pois normalmente já existem redutores de ruído incluído neles. Evite salas totalmente vazias, pois elas emitirão muito eco, a menos que a intenção seja justamente gerar eco. Janelas fechadas evitarão que o barulho externo entre com intensidade, podendo ser duplamente barrados com cortinas grossas. Mesmo com as janelas fechadas, é importante deixar pelo menos uma porta interna aberta, pois ela ajudará a reduzir a emissão do eco. Escolha períodos do dia para gravar, em que a sua rua e casa estejam mais silenciosos. E tire da tomada todos os aparelhos eletrônicos em desuso. Esses aparelhos, se ligados com o ar-condicionado, o ventilador e até os aparelhos da cozinha, podem gerar ruídos desagradáveis na sua gravação. Evite o uso deles. Se a sua câmera estiver muito longe, você pode optar por gravar o áudio em um dispositivo diferente e sincronizá-lo depois na edição, ou simplesmente aqueça bem a voz e a projete ao mais alto possível, sem, é claro, gritar. É possível ainda melhorar a qualidade da filmagem através de aplicativos. A câmera de dispositivos iOS já possui uma boa qualidade, e não existem bons aplicativos gratuitos para melhorar a qualidade. Já nos dispositivos Android, nós temos a opção do Open Camera, que lhe dará mais controle nas gravações, oferecendo recursos presentes em câmeras mais profissionais. Para deixar as imagens mais estáticas, se você não possuir um tripé como esse aqui, você pode apoiar seu celular ou câmera em uma filha de livros, uma estante, uma escada e até mesmo em uma janela. Uma ideia de tripé improvisado é esse feito com rolo de papel higiênico. Se você quiser explorar mais ângulos para dar diferentes intenções, coloque a câmera onde for mais interessante de acordo com a sua proposta. Não tenha medo de inovar. Você ainda pode incrementar mais seu trabalho com uma música ambiente ou com um fundo principal, de repente um teatro mudo. Mas atente-se sempre aos direitos autorais. Opte por obras que já caíram no domínio público. O domínio público tem legislação específica de uso diferente em cada país. Mas no Brasil, toda obra autoral entra em domínio público após 70 anos contados a partir do primeiro dia do ano seguinte à morte do autor. Mas se você ficar com dúvida, é só dar um Google que será fácil descobrir se a música escolhida já caiu no domínio público ou se ainda está sujeita a direitos autorais. Com toda a sua joia preciosa, planejada, ensaiada e gravada, falta, é claro, a edição. Se você não entender nada de edição e conhecer alguém que possa fazer isso por você, ótimo. Caso contrário, você precisará colocar a mão na massa e aprender do melhor jeito possível. Fazendo. Aqui eu recomendo alguns editores simples, completos e gratuitos para você editar sua produção. Para dispositivos iOS, o melhor editor é o iMovie. Porém, ainda temos o InShot, o qual oferece alguns recursos que não estão disponíveis no iMovie. Para dispositivos Android, nós temos mais opções. Temos o KineMaster, o PowerDirector e também o InShot. Depois de tudo organizado, lembre-se que você precisará trabalhar muito a sua paciência. Seja sempre preparado para imprevistos. Eles podem surgir a qualquer momento. Por fim, não existe uma receita pronta. O trabalho do artista não é fácil e exige muito esforço individual. Precisamos estar em constante evolução e aperfeiçoamento. Muita merda e te vejo atuando por aí. Muita merda e te vejo atuando por aí. O que é isso? O que é isso?